Nós temos um país tão inacreditavelmente continental, multifacetado e culturalmente rico. Quantos autores, diretores, atores, cenógrafos não existem nesse país? E o teatro poderia ser fomentado, como a Eliane disse, em 27 capitais, em 5 mil municípios. E não é, né? Tem municípios importantes que não tem nenhuma sala de espetáculo.